Olha galera, o Zé de Quidinho, ele disse que quer dançar a dança da manteiga com pão cilindro, aí ele disse que a dona Fuboca... É só abrir as pernas e eu boto a calabresa no pão cilindro e pronto, vocês passam a manteiga... A dona Fuboca disse que foi dar um beijo nele, só uma lembida arrancou o dente, então... Será que ela tava com vontade de comer uma calabresa com o dente, com o pão, com tudo? Não, ela tava doida pra você pegar no machismo, né? Ela tava foda, hein? Oh, cheio de foda de quem? Cheio de bicho, hein? Não, não é que ela esconde aí, você sente o cheiro, nem perto você encosta. Ave Maria... Fedor de sabacuda... Fedor de insouso... É aquele de insouso que ninguém chega perto... Ei, velho, aquela mulher fede do cabrão c... Ela fede direto... Direto, né? Ave Maria... Fedor do cranco de c... Ah, mas já ela não toma banho não, toma? Não toma nada... Ela passa a língua aquele gato... E aí, né? E aí...